Com a psicóloga Janaína Ferreira. Coloca na tela, porque esse assunto eu tenho certeza que vai render. Você se considera uma pessoa ciumenta? A resposta é simples, tá? E prática. É sim ou não. Manda a hashtag pra gente. Do jeitinho que tá aí na tela. Hashtag sim ou hashtag não. Que aí eu quero ver com Jana, porque eu digo assim, meu Deus, será que existe? Tem gente que diz que é desapegada. Tem gente que diz que é ciumento demais. Até que ponto o ciúme é saudável? Vamos entender onde é que você tá enquadrado nisso? Manda a hashtag sim ou hashtag não pro nosso WhatsApp, tá? 98893-3999. Inclusive, se você ainda não tem esse número, meu amor, salva aí no seu celular, que é o número do sucesso. Pra você ficar por dentro de tudo, participar das nossas promoções, das nossas entrevistas, já salva aí. Então, roda logo a vinheta, porque a gente já vai descomplicar esse assunto. Jana, linda, maravilhosa, já está por aqui. Jana, antes de falar de ciúme, eu estou trabalhando em mim o meu mexido de mãos. É? É, porque eu tava percebendo que era muito assim, uma mulher muito pra lá e pra cá. Aí eu tô tentando aqui, ó, me manter mais organizada. Vão me dando aí os feedbacks, se eu tô conseguindo diminuir a mexida das mãos, tá bom? Então, somos duas, viu? Jana, porque tu sabe, a gente vai se assistindo e vai pensando, ai meu Deus, eu acho que eu posso melhorar nisso, né? Eu acho que a gente se enxergar é o principal de tudo, né? É bom, é bom. O importante, vamos falar um pouquinho antes disso, só pra dar esse feedback. O importante é você entender se isso te atrapalha, né? No que diz respeito à tua imagem, ao que você gostaria de passar. Se não, eu acho que a gente é brasileiro, brasileiro, tem essa questão, né? Pode ser também. Então, para um pouquinho pra prestar atenção, se isso vai te atrapalhar. Teve uma seguidora minha que disse que eu fico assim o tempo inteiro, ó, com minha unha. Eu disse, ai meu Deus, vou pensar, será que é isso? Vamos tentar. Ô Jana, agora indo pro tema ciúmes, você já disse aqui várias vezes que sentir a gente não controla. O sentimento vem e a gente não controla. Mas a nossa reação diante do sentimento, a gente tem o pleno poder de como a gente responde a esse sentimento. Isso mesmo, o ciúme... Pro ciúme seria assim também? Seria do mesmo jeito o ciúme, ele é o medo de perder. E tem mais, só os humanos sentem ciúme. Nenhum outro espécie... Um cachorrinho, um gato não tem ciúme do tomo. Não, nenhum outro espécie. Ele quer atenção. Ele não sente a sensação do ciúme porque ele não consegue significar o que tá acontecendo. Então, ah, ele deu mais atenção pra outra pessoa, ele tá me deixando pra lá. Não, o cachorrinho, ele quer atenção, né? Então, quando a gente fala em relação ao ciúme, o humano é que começa a fantasiar e imaginar coisas por conta do medo de perder a pessoa amada. Então, tanto os homens quanto as mulheres, quando eles têm a sensação de ciúme, desperta na cabeça uma imaginação e começa a gerar e se... E aí, essa imaginação gera comportamentos disfuncionais, de briga, de confusão, de começar a buscar, olhar o WhatsApp da pessoa, de tentar avaliar as redes sociais. E aí, isso é um caminho que pode não ter volta. Em algumas situações, digamos, a pessoa pode dar até alguns motivos, né, Jana? Você diz assim, ah, ele me dá motivo, ele sai com os amigos e não me leva, eu vejo ele tendo umas conversas estranhas pelo celular. E em outros, a pessoa é super de boa, digamos assim, é aquela pessoa que tá sempre junto de você, que não sai sem você, mas tem gente que ainda assim fica com aquela pulga atrás da orelha. Ele é sonso, ele tá fazendo algo sem eu ver, eu estou sendo enganada. Já entra aí pra um ciúme disfuncional, Jana? Entra, entra pra um ciúme disfuncional e tem mais, sabe, Desirê? Mesmo a pessoa que possa dar motivos, ou a pessoa que não dá nenhum motivo, é comportamento do outro. E a gente já viu várias vezes aqui porque a gente não consegue controlar o comportamento do outro, né? Então, a pessoa, quando ela quer fazer, independente dela ser sonsa, dela mostrar evidências dela, ela vai fazer e ponto. Então, não adianta o ciumento ficar buscando estratégias pra tolher a pessoa, porque esse comportamento, se for um padrão, vai acontecer. E aí, Jana, a gente pensa assim, ah, então devem existir tipos de ciúmes, digamos, o ciúme normal, o ciúme patológico, a partir de que momento a gente identifica, como você falou aí? É quando a pessoa já diz assim, eu não quero que você fale com fulano, eu não quero que você saia pra tal lugar sem mim, quais são esses sinais? O ciúme patológico é aquele que passa do ponto da, vamos dizer assim, do que é típico. Então, se a pessoa tem amigos e amigas e começa a entender, poxa, teu namorado faz isso, tua namorada faz isso, começa a te impedir, e não é típico daqueles relacionamentos, então você começa a entender que aquilo saiu do âmbito no normal. Então, vale parar um pouquinho pra pensar e avaliar. Nosso relacionamento se assemelha com o que as pessoas falam, então, quando começa a dizer, tira tal pessoa, não fala, não faz isso, não usa tal roupa, e aí começa a inibir a pessoa, e a pessoa passa a ser outra pessoa, né, porque não pode mais falar, não consegue mais falar com as pessoas que gostavam, não consegue mais vestir as roupas que queria, não consegue mais sair, e isso começa a dar um indicativo que vale a pena parar um pouquinho pra conversar, porque daí pode ser que seja um caminho sem volta. Já já a gente volta a falar sobre mesmo sem indícios, a pessoa conversa, diz que não tá fazendo nada, e o outro ainda ali continua cobrando, a gente foi às ruas pra ver como é que tem sido o comportamento dos ciumentos pessoenses. Você é uma pessoa ciumenta? Acredito que não. Ciúme dos meus amigos, talvez, se for em relacionamento, talvez de conversa com outra pessoa, ou alguma coisa do tipo. E aí você demonstra pra pessoa como é que você reage? Eu guardo pra mim. Eu converso, né? De forma tranquila, como é? Tranquila. O que é que deixa você com ciúme? Quais são as atitudes? Ah, quando eu acho que tô sendo meio que escanteada pela minha mãe, em troca dos outros, então eu fico com uma enciumadazinha. Olha, Jana, que curioso. Geralmente a gente pensa em ciúme... E casal, né? Relacionamento, né? Homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, enfim. A gente pensa assim nisso. No caso ali da nossa última amiga, ela disse que tem ciúme da mãe, quando a mãe dá muita atenção pra alguém e deixa ela escanteada. Sinta ciúme dos pais, dos irmãos... Dos amigos. E aí? É, isso também é uma relação. Então a gente já viu que essa pessoa, ela é uma pessoa ciumenta. Ela sente ciúme nas relações dela, independente de ser relacionamento amoroso, né? Então a gente já entende que ela vai ter esse padrão de comportamento. Ela vai acreditar que tá sempre ficando do lado, sendo deixada de lado. Então vale a pena ela parar um pouquinho pra pensar sobre isso. Quando você fala em padrão de comportamento, isso também tem a ver com a nossa criação? Sei lá, de pensar quando era criança que os pais não davam muito ou então criava muito aquela rivalidade, né? De preferir um filho a outro. Isso era muito comum antigamente, né? A questão das preferências. Em casa se falava muito ah, eu tenho que dizer, eu gosto mais de fulano do que de cicrano. E isso ia gerando dentro de casa uma sensação de competição. E uma questão de desvalia. Então a pessoa diz assim, poxa, então eu não vale, eu não mereço tanto. E aí essa pessoa vai gerando uma crença. E ela vai acreditar que ela sempre tá a menos aquém do que ela possa merecer. E isso gera como você falou já na relação um ciúme. Coloca aí na tela, tá? E as perguntas as pessoas já estão mandando aí pro nosso WhatsApp. Bora ver se tem ciumento por aqui, se tá tudo ok. Como é que tem sido essa relação de ciúmes? A Carla disse o seguinte, boa tarde, lindas. O cheiro, Carla. Quando o ciúme pode ser considerado doentio? Ela mora em Itabaiana, Jana, como é que você percebe, né? Ô, Carla, tanto pra você quanto pra pessoa da sua relação, se você entender que isso tá passando do limite do teu, do que é normal, do que as pessoas comentam. Então não pode sair, tem que sair das redes sociais, não pode usar determinada roupa, tem que deixar teus amigos anteriores, uma lista de várias coisas nesse sentido. Olha teu celular, entra nos teus e-mails, olha tuas redes sociais, e aí sim a gente já entendeu que é um ciúme patológico. Pode ajudar com terapia, tem ajuda de medicamento, porque muitas vezes o ciúme patológico é um sintoma de ansiedade, porque tem a ver com medo, essa pessoa deve ser muito ansiosa e tem muito medo de outras coisas, e o medicamento pode ajudar. E nesse caso, Jana, que você falou, sei lá, talvez começou o relacionamento, era super de boa, e aí com o passar dos anos começou a desenvolver, pode ser como você falou esse sinal aí da ansiedade? Pode ser, quando em algum momento da vida essa pessoa teve um estresse muito grande, ela já tinha uma tendência de ansiedade, e ela não conseguiu administrar bem as emoções, a gente chama de imaturidade emocional. Quando eu falo aqui, né, o comportamento a gente decide, emoção não, mas muitas vezes como a gente não teve esse aprendizado, eu nem sei qual é a emoção de base e qual é o gatilho que despertou em mim aquela emoção. Então só com muito entendimento, terapia, que a gente vai conseguindo descobrir isso. Então às vezes a pessoa nem tem entendimento do que aconteceu, o estresse aumentou e ela se tornou mais insegura, e essa insegurança leva a ciúme. É gatilho pro ciúme. A Simone, ciúme é safadeza e desconfiança de ambas a parte. Você é safadeza, Jana? Ó, ciúme é um, como a gente viu, é um sentimento, mas se tem comportamento disfuncional de alguma das partes, pode ser uma safadeza. Então assim, se tá numa relação e decidiram que era monogamia, então cumpre o combinado. Se não quer aquela relação monogâmica, tenta conversar e ver se dá pra abrir a relação. Mas primeiro cumpre os combinados. A Paula mandou um recadinho do coração pro marido ou pro namorado, não sei. Ele me deu motivos para ser ciumenta. Fica a dica, Jailson. Olha, Jailson, eu não sei o que foi que tu deu motivo pra Paula, só que ela está dando uma justificativa, que ela só ficou ciumenta porque ele deu motivos. Que motivo sério? Agora, mulher, conta fofoca por inteiro, tu joga uma fofoca pela metade e vai embora, Paula? E aí, Jailson? É verdade. Então, me parece que eles conversaram, né? Espero que ele esteja assistindo também, Jailson. Me parece que eles conversaram, porque aí ela tá dizendo que fica a dica, então ela tá reforçando alguma coisa que ela já deve ter falado com ele. Com ele, Jailson, cuidado aí, que a Paula tá te ameaçando. Tá, sim. E existe isso mesmo, de dizer, ah, eu só sou ciumenta porque ele me dá motivos e às vezes a pessoa acha que não tá dando motivo nenhum. Tá só seguindo a vida e o baile, né? É, a gente tem que ver realmente, porque se tem evidências, né? Falou, alguém ligou, comentou alguma coisa, aí eu não tô dizendo que não pode ser perdoado, pode ser conversado, a gente já falou sobre erro aqui. Mas precisa entender qual que tipo de confusão que eles viveram aí e como ela descobriu isso. Ó, Jana, estão chegando muitas perguntas. A gente vai fazer mais essa. No próximo bloco, Janaína Volta, a gente também vai dar o resultado da enquete. Inclusive, se você não participou, manda hashtag sim ou hashtag não pro nosso WhatsApp, que é o 98893-3999, dizendo se você é ciumenta. A Rosilene Soares, de capim, cheiro, Rosi, me considero uma pessoa muito ciumenta, pois tenho ciúmes até dos pensamentos do meu marido. Pronto, ó, Rosilene, que bom que ela trouxe esse depoimento dela. Isso mostra um ciúme desfuncional, isso mostra que ela está precisando realmente de ajuda, né? Por quê? Porque ela, primeiro, ela entende que ela é ciumenta, ela reconhece, então é o primeiro passo para qualquer mudança. Segundo, ela entende que ela tem ciúme até do pensamento dos maridos. A gente não consegue controlar nem os nossos pensamentos, né? Durante o dia, nós temos inúmeros pensamentos automáticos que constam na nossa cabeça e eles vão e voltam e a gente não consegue nem controlar. E imagina a gente tentar controlar o do outro. A gente se policia, né, Jana? Muitas vezes o pessoal que diz, ai, meu Deus do céu, não era para ter pensado isso ou não quero pensar isso. Tenta mudar esse álcool, né? É, aí o que é que acontece? Quanto mais eu me policio para fazer isso, mais esse pensamento incômodo volta. Mentira, Janaína. É inversamente proporcional. Aí tem o que? Que falar, é? É, tem que falar sobre o presidotar. Mesmo que dê um desmantelo grande na sua vida, fale. É. Mas nem que não seja para a pessoa, fale para a parede no banheiro. Dê para você, especialmente para você. Pois eu jurava que se eu disser assim, ô Jesus, me perdoe. Jesus perdoava, tirava da minha cabeça. Então por isso que toda hora está voltando. Se eu chegar para você e disser assim, Desirê, eu não quero que você pense num urso branco. Aí pronto, agora está o urso branco aqui, Janaína. Já não bate o tanto de problema que eu tenho na minha vida. Olha, entendeu? Ficar pensando que você tem que esgotar, mas não para o outro. Dizer as verdades que você quer para o outro. Não faz isso não, nem diz que a gente disse isso aqui. Puxa, ô Janaínaína, já foi, agora é tarde, porque essa entrevista só foi hoje, porque eu já falei tanta coisa que eu... Mas tudo bem. Janaína volta, então no caso da Rose, a dica é, se tu não controla nem os teus, não tem como ficar apegada pensando no que teu marido está pensando, né? A dica é, ela precisa de ajuda realmente, o ciúme está atrapalhando a vida dela. Você já imaginou o consumo de energia durante o dia, ela tentando imaginar o que o marido dela está pensando, então você precisa de ajuda mesmo. No próximo bloco, Jana volta, esse tema ciúmes, eu sabia que ia render, então não sai daí e nem tu volta, né Jana? Não sai daqui não, é pra sair agora, pensei e depois tu volta, tá bom? Ó minha gente, a cultura pop nerd é sensação.